Olá, vamos iniciar esta sexta-feira antenados com o que está acontecendo aqui na Diocese de Crato. Preparados? Azenda aí! Iniciamos esta edição lembrando a você para rezar por nosso pastor diocesano, Dom Gilberto Pastana, que está em Aparecida, São Paulo. Até o próximo dia 20, ele participa da Assembleia Geral da CNBB, que reúne bispos de todo o Brasil para discutir os desafios do nosso tempo, com foco nas diretrizes para a formação dos padres. Por falar em reunião, o padre José Ricardo e o Círculo Verde convidam os casais da paróquia São José Operaro, em Ponta da Serra, distrito de Crato, para o encontrão do ECC, que acontece hoje às 7 horas da noite. Nesse encontro, o tema refletido é o do Ano Nacional do Laicato. Você recorda qual é, né? Cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Ainda falando em reunião, atenção padres e coordenadores de conselhos pastorais das paróquias de Barbalha, Caririassu e Juazeiro do Norte têm encontro para vocês amanhã cedo, às 8 horas da manhã, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Juazeiro. É importante a participação de todos. Agora vamos falar de festa? A Comunidade Católica de Farias Brito celebra nesta segunda 80 anos de criação da paróquia. Parabéns a todos que fazem parte desta história. As comemorações começam ao meio-dia com a Salva de Fogos. Às 6 da tarde, tem celebração eucarística em ação de graças por este momento especial. Quem quiser aparecer por lá, pode conferir também uma exposição com fotos dos padres que já passaram pela paróquia. Ainda nesta segunda, a Comunidade Santa Edvigens, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada em Juazeiro do Norte, inicia tríduo a Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes. Se você é devoto, a programação conta com missa e quermesse. É muita coisa boa acontecendo em nossa região de Ocesana e é muito bom também me encontrar com você toda sexta-feira para partilhar todas elas. A edição de hoje já está acabando, mas claro, próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau!